De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. E a gente volta ao vivo com o Vitor Gouveia, que traz outras informações sobre o que está acontecendo na cidade nessa manhã de segunda-feira. Oi, Vitor. Olha só, Márcia, nós voltamos ao vivo aqui da Avenida Constantino Nery para falar sobre essa interdição para a construção da passagem de nível que vai acontecer aqui. Semana passada, nós já acompanhamos a primeira parte dessa interdição que aconteceu na Rua João Valério, que fica um pouco mais ali atrás de onde nós estamos agora. Nós vimos que a interdição lá já está completa. Quem vem da Rua João Valério, em sentido ao bairro São Jorge, agora tem que dar o retorno lá no Parque dos Bilhares e depois entrar no São Jorge. Não está mais passando direto como passava anteriormente. Nós acompanhamos aí, na matéria do repórter Valdir Adriano, a nova parte da interdição, esse novo trecho que foi interditado aqui na Avenida Constantino Nery, que já fica mais próximo à Rua Pará. Nós sabemos que essas duas ruas serão afetadas com essa obra da passagem de nível. Então, eu vou pedir para o Davis Alberto mostrar. Aqui, nós estamos aqui nessa parte dessa nova interdição que está acontecendo na Avenida Constantino Nery. A gente já pode observar os cones que foram posicionados para sinalizar para os motoristas que essa parte não vai ser mais acessível. A gente vê, Márcia, ali ó, quem vem do São Jorge para a Rua Pará, esse trecho será interditado. Ainda não foi interditado, foi só uma pequena interdição ainda, só para avisar aos motoristas. A gente percebe que o trânsito está fluindo. A gente vê o trânsito fluindo aqui na Constantino Nery. Quem vem para a Rua Pará, a gente vê o trânsito fluindo. Mas, comparando com a semana passada, a quantidade de carros aumentou. Para esse horário que nós estamos agora, as primeiras horas da manhã, a movimentação está um pouco mais intensa. Mas, como a gente vale lembrar, o trânsito está fluindo. Essa interdição, ela vai acontecer ainda gradativamente. Não vai ser interditado agora tudo. A gente acompanhou aqui que a faixa azul já está interditada. Algumas linhas de ônibus que passavam pela Avenida de Alma Batista, que acessavam o bairro São Jorge também. Já tiveram suas rotas alteradas. E essa interdição completa, ela vai ser feita, como eu falei, gradativamente. Então é isso, Márcia. Nós trouxemos aqui as informações de trânsito da Avenida Constantino Nery, dessa grande obra que está acontecendo aqui, que promete dar muita dor de cabeça aos motoristas aqui da nossa cidade, Márcia Lasmar. Olha, o trânsito, nessas horas, agora está tranquilo. Mas, depois, promete ficar mais intenso. Volto com você, Márcia. Obrigada, Vitor Gouveia. Mas, como toda obra, quando ela encerra, sempre tem uma boa solução, sempre traz coisas boas para dentro da casa ou para dentro da rua. A obra, para uma boa causa, é para poder melhorar o nosso trânsito, que já está carregado demais. Então, nesse período, o motorista tem que ter bom humor, não pode ficar fazendo beicinho, não. Fica controlado aí, porque é temporário, vai melhorar a situação para a gente depois que a obra for concluída. Quero fazer um alerta aos pedestres. Nós vimos agora há pouco um pedestre se arriscando, atravessando fora da faixa de pedestre. Tem faixa de pedestre nas duas mãos ali da Constantino Nery. Inclusive, o Vitor Gouveia está fazendo a entrada dele exatamente perto de semáforos. Ou seja, tem faixa de pedestre ali. O pedestre precisa obedecer a faixa, precisa também obedecer as regras de trânsito, para que não aconteça nenhum imprevisto. Nós já estamos com parte da via interditada. O motorista já está nervoso por causa da situação dessa interdição, que acaba fazendo com que o trânsito fique mais congestionado. E o pedestre ainda se mete no lugar errado, né? Vamos tentar manter aí as ordens e fazer com que tudo aconteça direitinho, sem maiores problemas. Vamos dar uma olhadinha no trânsito agora. São 6 horas e 46 minutos. Eu entrei às 6 horas e 6 minutos, 40 minutos depois. Olha como é que está o trânsito aqui. Nós já vemos vários trechos aqui do mapa já com retenções. A Avenida Dijama Batista aqui, olha, já está com uma retenção bem forte, justamente no mesmo sentido ali, paralelo aonde está acontecendo a obra na Constantino. O Vitor Gouveia acabou de entrar na Constantino Nery, o trânsito está fluindo, está tranquilo, mas a Dijama Batista já está com o trânsito carregado. A gente está vendo nesse trecho aí, tá? A gente também está acompanhando ali a Maripiranga, carregadíssimo o trecho da Maripiranga. A gente está vendo bem pesado ali, com um fluxo muito intenso de veículos. A gente traz para você que tem do outro lado, as ruas adjacentes da Maripiranga também estão bem pesados. E a Governador Lindoso, olha só como é que está a Governador José Lindoso. Está marrom, ou seja, trânsito muito intenso, muito intenso na Governador José Lindoso. Tem que ficar com calma, tem que ter paciência, para ninguém ficar nervoso, não. A Cosme Ferreira também está com alguns trechos de trânsito muito intenso, né? Vamos saber aí, com ter paciência e ter calma nesse momento. Juliano Couto tem informações sobre combustível, né, Juliano? É isso aí, Márcia Lasma. E ainda falando de trânsito também, você que está se dirigindo aí ao trabalho, à escola, levando os filhos à escola, se de repente está numa situação complicada, num trecho complicado, é só informar a gente, manda foto, manda o vídeo, que a gente passa também a informar os nossos telespectadores. E olha só, o primeiro combustível sustentável do Brasil foi lançado neste sábado aqui em Manaus e ele já está disponível nos postos de gasolina da Rede Equador, que fica aqui na capital. O lugar para o lançamento da primeira gasolina ecoaditivada do Brasil não poderia ser outro, Manaus, uma das cidades mais importantes da Amazônia. O combustível que tem por nome Duramais já está disponível nos postos de gasolina da capital e chegará gradativamente aos postos de outros estados do Norte e Nordeste, ainda no primeiro semestre desse ano. A gasolina ecoaditivada Duramais promete oferecer aos veículos que farão uso até 10% a mais de rendimento e 50% menos de poluentes, um número significativo se tratando de uma iniciativa de preservação. A Duramais é um catalisador desenvolvido na Califórnia, nos Estados Unidos, pela ByFriendly. É um catalisador e você vai colocando nessa gasolina hidrocarboneto. É muito compatível com a sua gasolina baseada no etanol e os resultados têm sido fantásticos até agora. O combustível sustentável já foi testado e pode ser utilizado por qualquer veículo que abastece com gasolina. O produto tem certificação da ONU e começará a ser comercializado na América Latina pelo grupo Dislube Equador. E já foi testado pelos motoristas da capital. Esse teste, principalmente o daqui do Amazonas, nós realizamos ele durante cinco dias consecutivos. Foram cinco carros rodando aqui do Amazonas, cinco lá no Nordeste. Esses cinco carros todo dia saiam um atrás do outro, na mesma velocidade, na mesma sequência. E um dos cinco não estava utilizando a gasolina Duramais. O motorista do veículo, eles não sabiam quem é que estava usando a gasolina Duramais ou não. Então, eles seguiam o mesmo roteiro todos os dias. Ao final do quinto dia de vai e volta em Itacoatiara, foi feita uma apuração e identificou-se a economicidade em todos os veículos. Que boa notícia! Seis horas e cinquenta e um minutos, vamos à previsão do tempo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos saber como é que vai ser essa semana, gente. Teve muita chuva no fim de semana. Manaus vai chover hoje de novo, viu? Tempo nublado aí, encoberto, com pancadas de chuva. De manhã cedo estava com uma chuva bem fraquinha e a gente já sabe que o tempo está nublado. Então, vamos ter levar os guarda-chuvas e o pessoal que está na rua com calma, hein? Trânsito aí, vamos frear. Mínima 25, máxima 32 graus. Lá em Itapiranga não vai ter chuva, mas está com o tempo nublado. Mínima 25, máxima 29 graus. Tem mais município aqui do nosso estado, Urucará, também está com o tempo nublado. Mínima 25, máxima 30 graus em Urucará. E Itapiranga e Urucará com o mesmo tempo, tempo nublado, mas a máxima de Urucará 30 graus. Pau e Ni, mesma coisa, tempo nublado, não vai chover nesses três municípios. Em Pau e Ni, a mínima é 24, máxima 29 graus. Essa foi a previsão do tempo de hoje. Juliano. É isso aí, Márcia. Agora a gente vai de esporte, porque o Campeonato Estadual de Muay Thai reúne atletas amazonenses e o que é melhor, ajuda vítimas do incêndio lá do bairro Educandos, que aconteceu em dezembro do ano passado. Na antessala do ringue, Giovanna mantém o foco. O treino é para fazer bonito em mais uma disputa. A atleta foi campeã na categoria 60 quilos em 2017. Venceu o gladiador do ano passado e agora busca um novo título no Estadual Amazonense. Ela é mais uma lutadora que chega para fortalecer o time feminino em competições de Muay Thai do país. Todo corpo e a gente também tem uma filosofia muito boa na academia, então você treina não só o seu corpo, mas a sua mente para estar focada lá. Nesse final de semana, Manaus sediou o Torneio Estadual de Boxe Tailandês, o conhecido Muay Thai. O evento aconteceu em uma escola estadual no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A torcida marcou presença no evento e contagiou os atletas com energia positiva. Enquanto a adrenalina está em alta, dentro do ringue, aqui do lado de fora, a expectativa é por quem vai levar o troféu de campeão do torneio. Essa é a 14ª edição do campeonato de um esporte que vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Amazonas. Primeiro, as pessoas estão procurando a sua boa forma. Então, graças a Deus, os atores, as celebridades estão fazendo Muay Thai e isso tem nos ajudado muito a divulgar o esporte no Brasil. E para quem pensa que o Muay Thai é só violência, está muito enganado. O Abraim está no esporte há cinco anos e enumerou para a gente algumas vantagens de praticar a luta. Não tinha ideia de lutar, de competir. Era apenas praticar o esporte para sair da rotina, sair do sedentarismo e manter a saúde. Mas aí, então, quando a gente vai conhecendo, passa a gostar, começa a entrar nesse mundo e começa a querer se superar. E foi no ringue que ele conheceu a Kathleen. Um amor que faz a diferença na hora em que o Abraim fica frente a frente com o oponente. Treino, treino. Só treinar mesmo, né? Porque a gente não tem essa habilidade que a maioria tem aqui, né? Mas a gente gosta. 89 atletas se inscreveram para o campeonato estadual. O valor dos ingressos e quase meia tonelada de alimentos arrecadados serão doados às vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos, em dezembro do ano passado. E olha, Juliano, a gente, depois de tanto tempo que passou, né? Já temos aí quatro meses depois dessa fatalidade que aconteceu lá em Educandos, né? Nas vítimas que ficaram todas desabrigadas, 700 famílias desabrigadas. A gente ainda vê as pessoas, mesmo sem o calor da emoção, trabalhando para ajudar essas pessoas, ajudar essas famílias. E a gente dá parabéns para essas pessoas que se envolvem mesmo e que tentam a todo custo colaborar com as famílias carentes e necessitadas que perderam as casas desse incêndio. Com certeza, Márcio. Até porque quatro meses não é tempo suficiente para você recomeçar toda uma vida, né? Pessoas que moravam ali há 15, há 20 anos, perder tudo. Imagina. Então, continua ainda a solidariedade. Parabéns aí pelo projeto. Aliando o esporte também, a solidariedade. Isso é muito importante. E ainda falando de coisa boa, a gente agora vai falar da promoção que a gente vai ter na sexta-feira, você de casa acompanhando a gente. Você pode continuar mandando até sexta-feira mesmo a sua foto, mostrando que você está acompanhando a gente aqui no 6 Horas Notícias. E sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar aí uma sexta de café da manhã para você tomar café com a gente assistindo o 6 Horas Notícias. E passar esse domingo de Páscoa, que já é no próximo domingo, com a família, comendo e comendo bem, hein? Então, se esperta aí, manda as fotos e participa da promoção. E por falar nisso, já tem foto, já tem gente mandando foto aqui, viu? Já tem foto aqui na tela do nosso 6 Horas Notícias. O Paulo e Sofia do Santo Itelvino, olha aí, ó. Meu Deus, que gostosura. Que abraço. Paulo e Sofia, bom dia para vocês. Já está preparado para ir para a escola, você está vendo que Paulo já tem obrigações, Sofia não. Sofia não tem obrigação nenhuma ainda, só sorrir mesmo. Não tem obrigação de Sofia. E Paulo já tem obrigação, já tem compromisso na escola, né, Paulo? Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Santa Itelvina. Walter Dan e Isis, do Jesus me deu. Jesus me deu, bom dia para vocês. Olha só, como é o nome dela? É Isis. Isis, bom dia para vocês. Mostrando a língua ali. Mostrando a língua que criança tem dessas, né? E todo dia eles participam, todo dia eles mandam fotos. Obrigada, Walter. E muito obrigada, viu, Isis, por estar sempre presente aqui com a gente no 6 Horas Notícias. Obrigado, Walter, pela audiência. Marcos e Dimas. Dimas não quer papo, Dimas não quer saber te fazer foto a essa hora da manhã, mas Marcos já está desperto, acordado. Os dois são lá do Parque das Laranjeiras. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Dimas. Mesmo você e você saberem... Acho que o Dimas nem sabe que ele tirou essa foto, né? Bom dia ainda, Dimas. Bom dia para vocês. O João Carlos do Novo Reino. Vai lá, Juliana, olha aí. Olha aí, eu fazendo careta aí. João Carlos, bom dia para você. Novo Reino, bom dia para todo mundo do Novo Reino, acompanhando aqui o 6 Horas Notícias desde cedinho aqui com a gente. Sempre ligado com a gente aqui. Ah, tem ainda, ó. É o Júnior e a Beatriz do Novo Israel. Cris, desculpa, Cris. Oi, Cris. Oi, Júnior. Sejam bem-vindos aqui no 6 Horas Notícias. Obrigada, Novo Israel, que também está ligado com a gente. Júnior e Cris, bom dia para vocês. Bom dia, Novo Israel. Olha, tem o Berg aqui também, viu? Qual é o bairro do São José? Berg do São José. Berg do São José, bom dia para você. Olha aí, eu e você ali atrás, ele acompanhando desde cedo. Fui logo no primeiro bloco, olha só aí, parabéns. Está ligadinho desde cedo. Eu ia dizer para ti, manda um beijo para o Berg, mas não é beijo, é abraço. É, é um abraço. Mande um abraço para o Berg. Um abraço apertado para o Berg. Eu posso mandar um beijo para você. Um beijo, Berg. Bom dia, Berg. Tem mais foto? Tem, tinha mais alguém do Dom Pedro. Salles do Tancredo. Salles do Tancredo. Salles do Tancredo. Oi, Salles. Salles, bom dia para você. Obrigado pela sua audiência. Obrigada, obrigada, viu, Salles. Volta para cá. Olha só, que horas são agora nesse momento? Me dá o horário? Seis horas e cinquenta e oito minutos. No último sábado, um festival de vinhos, queijos e até café encantou apreciadores que puderam degustar uma farta variedade desses produtos em um só lugar. Foi aqui na Casa J. Geraújo, que fica no Centro Histórico de Manaus, bem perto do Teatro Amazonas, que o festival transformou o sábado de um público especialista em bebidas finas e suas combinações. Nós, como uma experiência, para que as pessoas tivessem essa vivência de estar realmente numa casa, uma das poucas que estão nesse estado de conservação em Manaus, uma casa histórica, né? E ter essa experiência, enfim, tomar um vinho, um café na varanda do Barão da Borracha, né? Realmente inusitado, bem fora da curva aqui em Manaus. Em cada área do local era possível ter acesso à elegância da decoração, aliada a produtos de qualidade impecável. Esta sala ficou reservada para os apreciadores de vinhos, também conhecidos como enófilos. Então, isso aqui é um espaço para quem gosta poder conhecer que Manaus também tem esse tipo de serviço, né? Para os apreciadores fica a dica de conhecer. Um dos pontos altos do evento é essa mesa de queijos. Aqui não é só queijo tradicional ou aquele que você encontra só fora de Manaus. Tem muito mais que isso. Tem a história que está encantando as pessoas que chegam para experimentar e para levar para casa também. Entre os diversos tipos, esses três foram os campeões de vendas. Parmesão, requeijão com raspa e o canastra. Vários tipos de queijo e eles combinando com doce de leite, está maravilhoso. Para o sócio proprietário desse império de queijos, a qualidade oferecida do produto fidelizou a clientela, que já compra com eles há dois anos. Manaus merece o diferente, produtos artesanais, produtos diferenciados. Estamos aqui participando com produtos de Minas, queijos artesanais que você pode degustar, pode gostar, enfim. E aprender um pouquinho sobre a história do queijo, sobre como degustar o queijo aqui na nossa região. Quem passou por aqui teve uma aula sobre café coado e grãos. Esses são selecionados e tirados artesanalmente. Para cada tipo de café, tinha um tipo de bolo. Tudo é pensado para que o teu café seja perfeito. Ainda bem que já está na hora do café, daqui a pouco a gente também, né? Já deu água na boca, já. Gente, muito obrigada por hoje. Nosso 6 Horas está acabando. Um grande beijo para você. Amanhã a gente se vê. Tem imagem da Constantino Nery ao vivo, viu? É isso aí. Imagens ao vivo da Constantino Nery. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.